Não pegue mais o meu palo. Belá, Belá, vem cá, Belá. Fala aqui. Bebe com a gente. Ah, não, Alemé! Quer dizer, mamãe, o dele é água. Você não vai ensinar esse ritual selvagem pro menino. Olha aqui, Belá. Perfeita! Primeiro a gente bebe. Depois a gente faz. Sim? Papai vai fazer também. Vamos lá, então. Um, dois e três. Quantas vezes eu vou até que dizer que isso que vocês fazem é horrível? Horrível por quê, mãe? Vem, vem, pavó. É a tradição de família, meu irmão. Todos esses homens precisam saber, mamãe. É isso. Vem cá, vem. Olha, é horrível. A vovó vai salvar você desses brutos, viu? Me culpou aqui, me culpou. Senta, senta, senta. E então, feliz que ninguém se feriu mortalmente nesse encontro? Muito. Exceto porque, Dez, onde ele estava com a cabeça de falar aquilo na frente da Lavigne? Ele me paga. Então é verdade. Você esteve com uma mulher nos seus aposentos pelo dia? Cala a boca. Mas fora isso, deu tudo certo, não? Nem eu esperava que tudo fosse dar tão certo, tão rápido. Pois é. Não confie. Como assim? Não confie. A mamãe está boazinha demais ultimamente, você não acha? Mas meu pai disse que tinha conversado com ela, que eles iriam se esforçar. É. Você não acha que eles... Não sei, não sei. Não sei. Até agora ninguém disse nada. Mas é bom você ficar atento. Eu não sei... Eu acho que eu c Kauf. A CIDADE NO BRASIL